Bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos falar um assunto que nunca foi tratado aqui no Pó de Doutor, que é sobre mágica, ilusionismo. E eu convidei o Cadu Ilusionista, que é um mágico atuante aqui na região, por todo Brasil. Cadu, seja bem-vindo aqui no Pó de Doutor e quero saber de você sobre essa coisa que a gente fica sem entender até hoje, mesmo passos anos, passos anos, você vê o mágico fazer e fica perplexo. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Tedeschi. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz com o convite para estar aqui com vocês. E realmente, fazer mágica é uma das coisas que me causam mais prazer na vida. Então, tipo... Há quanto tempo você é mágico? Vixe, olha só, entregando minha idade. Faz 20 anos já de carreira. Só que eu nasceu mágico. Ah, tá, adoraria. Adoraria. Faz 20 anos que eu tenho de carreira, comecei em São Paulo e aí me mudei para Rio Preto e hoje a gente atende aí o Brasil inteiro, graças a Deus. Ô Cadu, a mágica é uma coisa que mexe com as pessoas, né? Eu acho que foi por isso que a gente ganhou, o mercado começou a enxergar isso, principalmente o mercado corporativo começou a enxergar isso, por causa dessa provocação que ela faz nas pessoas, né? Por mexer nas pessoas, quer dizer, então quando você fala do mercado corporativo, é esse mercado que você mais atua agora. Hoje sim, 90% dos meus trabalhos são projetos corporativos. Porque a gente está acostumado a ver aquela mágica nas festas, naqueles shows de mágica, em circos, né? Exatamente, é. Eu nunca fui um mágico de circo. Eu comecei fazendo festa de criança, comecei a fazer mágica em bares e restaurantes e aí depois fui parar em eventos um pouco maiores, casamentos, festa de 15 anos, assim. E aí depois que eu migrei para o cenário corporativo mesmo. Tá, e o cenário corporativo seria o quê? É a empresa que contrata o mágico numa reunião, numa conversão, num evento. Convenção, exatamente. É isso? Isso, as empresas fazem treinamentos, fazem convenções e aí todo isso tem aquela parte técnica, né? Onde vem profissionais de várias áreas ali falando sobre determinados assuntos. E aí o que acontece? Algumas empresas começam a enxergar que as pessoas ficam cansadas durante o dia todo com aquilo e tal. E aí convidam... As convenções são cansativas, são cansativas. E aí eles convidam... Aí descobriram que se eu levar o mágico... Poxa, ele pode resolver a minha solução. Eu vou trazer a magia para essa convenção. Tanto, olha só que legal, tanto perceberam isso que a gente começou a fazer alguns testes com as minhas apresentações, colocando ela logo no início, na parte da manhã, colocando ela lá no final como um encerramento. E os melhores resultados que nós obtivemos foi após o almoço. Após... Após o almoço. Aham, que as pessoas vêm cansada, comeu, deu aquela... Ficou soninho, querendo dar uma relaxada. Exatamente. Aí a gente vem dar aquela carga de energia, porque ela vem em formato de show mesmo, a palestra, né? A gente vem comunicando. Quer dizer, então que ficou no meio da apresentação. Exatamente. No começo, nem no final, após o almoço. Exatamente. Esse foi o melhor resultado que nós tivemos. Mas tem ainda clientes que solicitam como abertura, que é para dar aquele up no início. Tem clientes que querem fechar de uma maneira especial o evento e convida para o final. Mas, assim, em termos de resultados, assim, de conectar energia mesmo, o pós-almoço foi o que mais... E você está atuando nessa área dessa mágica, desse ilusionismo, está certo? O ilusionismo é a mesma coisa. Ilusionismo corporativo há quanto tempo? Eu comecei a fazer alguns trabalhos corporativos em 2012, essas coisas. Mas o que eu fazia? Eu fazia muita feira. Então, um estande, a empresa montava um estande dentro de uma feira. Geralmente as feiras em São Paulo. Isso, exatamente. E aí eles me convidavam dentro do estande, fazendo uma mágica, apresentando um produto deles, fazendo mágica mais comercial para atrair um público para dentro do estande. Entendi. E depois disso, em 2016, foi onde eu entrei no cenário das palestras em formato de show mesmo. Quer dizer que eu tive a grata satisfação de participar, não era você o ilusionista, mas de uma convenção, num hotel em São Paulo, de uma empresa que me convidou, e eu estava lá. E teve esse mágico aí, um ilusionista, o nome dele correto, não vou me recordar, mas o cara sensacional. O cara deu um show ali naquela convenção que realmente estava ficando cansativa. E o que eu percebi, que ele conseguia, esse ilusionista, que eu vou perguntar se você consegue fazer isso, era atrelar, ou vincular, ou relacionar o produto com a mágica que você estava fazendo. Você consegue fazer isso? Sim, exatamente. Esse é o X da questão. É. Em determinados assuntos, por exemplo, quando eu sou contratado para uma feira ou uma convenção que eles vão lançar um produto ali, porque normalmente nessas convenções anuais de empresas são gigantes, eles vão lançar um produto e aí eles querem que você passe a transmissão daquela mensagem para que todos entendam de uma forma mais lúdica, mais impactante, na verdade, como aquele produto pode ser positivo para a companhia. Então, aí a gente consegue criar um número personalizado, onde a gente apresenta os benefícios, os valores daquele produto para que eles possam trabalhar depois. Quer dizer que você faz todo um estudo e faz um número específico de acordo com a necessidade daquela empresa. Sim, isso, exatamente. Principalmente em lançamento de produtos, a gente recebe um briefing, tem algumas reuniões com os especialistas do produto para que eles passem os pontos positivos, todos os valores para que a gente possa realmente potencializar aquilo. Pegar as informações. Exatamente. Mas, Cadu, eu estou aqui pensando, você está falando, eu estou imaginando. Assim, a mágica, ela é uma, não sei se é um ilusionismo, uma arte, é uma arte. Sim, é uma arte, é uma arte milenar. Milenar e ela consegue agradar a todos. Assim, o público vai de mamã na caducano, vamos dizer assim. Cara, de verdade. Todas as idades. Exatamente. Eu tenho um projeto que eu faço em assistências sociais e eu viajo por muitos estados fazendo isso. Mas isso é filantrópico? Não necessariamente. Eu tenho alguns trabalhos filantrópicos, mas eu tenho alguns que as assistências sociais têm verbas disponíveis para fazer exatamente essas ações. E aí, o que nós fazemos? A gente atende desde as crianças e eles têm projetos para terceira idade. E a gente vai lá na terceira idade e é exatamente o que fazemos. E agrada e... Nossa, são espetáculos incríveis ali que a gente consegue trazer mensagem de esperança, sabe? De convivência, de vínculo familiar. E aí a gente consegue conectar todas essas mensagens e consegue fazer espetáculos muito interessantes. É um público que adora isso, de verdade. Que bacana. Eu estava aqui pensando, não consigo imaginar outra arte que agrade tanto, sabe? Que agrade tanto como a mágica. É porque a mágica tem um impacto diferente nas pessoas, né? E ela é uma arte que é dependente de outras artes. Olha só que legal. Por exemplo, quando você fala de música, você tem uma única arte ali. Agora, quando você fala de ilusionismo, você tem uma arte que depende das outras. Você depende da música. Você depende do teatro, porque tem que ter uma performance. Você tem que ter uma música para criar um impacto, criar o ambiente. Então, você depende de outras artes para você fazer com que aquela sua arte, que é o ilusionismo, seja mais potencializada de alguma forma. E para se tornar mágico é difícil. Porque, rapaz, eu já tentei fazer umas mágicas de moeda ou de baralho. O Renatinho está até dando risada. O Renato, a única mágica que eu conseguia fazer é que o meu pai fazia comigo. Ele pegava lá uns baralhos e virava metade virado para ele, metade virado para mim. E ele olhava e virava para a próxima carta e sabia falar. Mas ele já tinha... Depois ele me ensinou. E eu já ficava assim, né? Então, eu fico pensando, rapaz, como é que é difícil. Sabe que essas mágicas foram... Você tem vontade de ser mágico, Renato? Não. Sabe que essas mágicas foram as que me despertaram mesmo o interesse. Eu também tinha um tio que era truqueiro. Truqueiro. Exatamente. Habilidoso das cartas ali, acostumado a roubar no truque. Exatamente. Vivia fazendo truquezinho de mágica. Aquilo despertou meu interesse de verdade. E aí, sim, eu fui realmente... E aquela da moeda? A moeda some, desaparece? Sim, essas coisinhas foram muito legais. Mas eu me lembro que o meu maior impacto com a mágica, quando eu morava em São Paulo, eu devia ter uns 6 para 7 anos de idade. E eu fui... A minha mãe ia num médico ali no centro de São Paulo e a gente desceu na estação da Sé do metrô. Certo. Saímos da estação da Sé, subimos as escadas... Você tinha que idade? Eu tinha 6 para 7 anos ali. Sim. E aí a gente passou na frente de uma lojinha lá. Naquela época tinha uma lojinha que vendia mágica. Nem me lembro o nome dessa lojinha, não existe mais, é claro. E tinha uma lojinha. E o rapaz me parou assim na porta da loja e falou, você gosta de mágica? Eu falei, gosto, né? Aí ele pegou... Menino, 6, 7 anos. Ele pegou uma caneta e fez assim na minha frente, ó. E a caneta sumiu. Aí você falou, mas não é possível. Não, mas esse não é possível, eu falo até hoje. Exatamente. Aí eu fiquei impressionado. Aí ele falou, você pode aprender. Aí eu falei para a minha mãe, mãe, eu quero aprender, né? Aí ele me convidou para dentro da loja, falou que tinha mais mágicas para me mostrar. Aí eu falei, não, eu não quero outra, eu quero essa. Quero aprender essa. Exatamente. Aí a minha mãe comprou aquela mágica para mim. Foi a primeira mágica que eu aprendi, fazer desaparecer uma caneta. E aí você começou a desaparecer a caneta com os amiguinhos. Exatamente. E eles ficavam perplexos. Não, ficavam loucas. E aí você entendeu? Sim. E aí? Aí você falou, rapaz. É, então, aí eu fui aprendendo, não. Aí eu fui aprendendo um monte de mágica, assim, para brincar com baralho, essas coisas. Comecei a comprar kitzinho de mágica, essas coisas. Pedia para o meu pai me dar dinheiro para comprar. Eu guardava o dinheiro que ele me dava para fazer essas coisas. Isso tudo em São Paulo? Isso em São Paulo, garotinho. Capital. É. Eu cresci ali no ABC, ali. Eu cresci em Ribeirão Pires. Sim. E aí a gente ficou ali. Eu fiquei ali brincando e tal, mas aí depois eu meio que esqueci. Foi um hobby ali que passou da minha vida. Aí eu falei que eu queria ser jogador de futsal e tal. Você queria jogar futsal, mas não deu certo? Não deu certo. É porque era grosso? Cara, eu aprendi a jogar direitinho. Não dava para fazer mágica. Não dava para fazer mágica. Mas eu aprendi a jogar. Fui para a escolinha, aprendi a jogar. Eu até joguei um tempo, até meus 15 anos de idade. Jogou bastante tempo. Não era tão ruim, não. Não é? Joguei. Joguei no Ribeirão Pires, futebol clube mesmo, ali da cidade. E aí meu joelho, eu tinha um problema de acogênito no joelho, que foi agravado pela bola e tal. E aí eu abandonei depois disso. Ah, foi por lesão. E aí depois de muito tempo, eu fui fazer um monte de coisa na minha vida. Até cabeleireiro eu virei. Ah, é? Você já foi cabeleireiro. Fui cabeleireiro. E aí nesse momento eu comecei a brincar de mágica novamente como hobby. Mas esse negócio da gente fazer várias coisas na vida, quer dizer, todos nós, eu acho que a gente busca se identificar ou se achar naquilo que, né? O que eu vim fazer nesse mundo aqui? Eu tenho que me encontrar, né? Exatamente. Então, você passa pelo futebol, passou pelo cabeleireiro, o que mais você... Eu trabalhei até na indústria, como metalúrgico. Já foi metalúrgico e hoje é mágico. Sim, é. E tá realizado, né? Graças a Deus. Depois de muito tempo, assim, eu comecei a sentir propósito pelo que eu fazia, sabe? Então, porque eu começava a fazer as coisas e sempre eu fui uma pessoa muito inquieta. Nunca tinha... Nunca me sentia satisfeito mesmo com o que eu estava fazendo. E aí eu ia procurando outras coisas. E aí a hora que eu comecei a fazer a mágica como hobby, me identificava muito bem com isso. Aí eu comecei a apostar de verdade nisso. Você tem alguma mágica que mais te... Que mais te agrada? Aquela que você é apaixonado? Fala, não, essa mágica até eu me... Até eu fico perplexo. Você tem alguma, assim? Olha, é porque eu tenho um olhar diferente. É que eu tô falando mágica, mas é... É ilusionismo. Não tem problema falar mágica. Não tem problema nenhum. Imagina. Até meu nome artístico antes era mágico, Cadu. Depois que nós mudamos, tivemos um auto-posicionamento e mudamos pra Cadu ilusionista e tal. Mas porque, por exemplo, tá tendo muita mudança. Só mudando um pouquinho de assunto, tá tendo muita mudança. Porque vendedor agora não é mais vendedor, é consultor. Funcionário não é mais funcionário, é colaborador. Eu não sou muito favorável a essas coisas, não. Sim. Eu sou a favor de que vendedor é vendedor. Enfim, mas tudo bem. Agora, na mágica, se eu te chamar de mágico, não tem problema. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Porque eu costumo dizer que, tipo, a arte é a arte do ilusionismo. Mas mágica é o nome popular que foi dado pra isso. Porque todo... A arte é a arte do ilusionismo. É a arte do ilusionismo, exatamente. E a mágica é um nome popular mesmo. Porque, tipo, vem da magia, né? Do encantamento ali, então, que a arte traz. Então, por isso que adotaram a mágica ali como nome popular pra isso. Mas sempre foi ilusionismo, né? Na verdade. Sim, a arte é a arte do ilusionismo. A arte do ilusionismo. Porque é a arte de iludir as pessoas. Então, nós estamos tudo bem. Se eu falar mágico, falar ilusionista... Tudo certo, tudo certo. E tem alguma que te chama mais atenção, que você fala assim, essa mágica ou essa ilusão? É, eu tenho dois olhares, assim, né? Eu tenho o olhar diferente. Tenho o olhar do público e tenho o olhar do ilusionista, do artista. O artista olha por trás de como acontece. Então, o que me encanta mais? Os números que são mais inteligentes, a elaboração deles. Então, quando um artista consegue elaborar alguma coisa que a trama pra que a ilusão aconteça, seja muito inteligente, isso me atrai mais. Mas isso não chega no público. Às vezes, um truque sem tanta inteligência, um número sem tanta inteligência mais simples, encanta de verdade a plateia. E eu, como que eu faço? Eu vou pelo feedback da plateia. Ah, o que mais encanta a plateia é aquilo que... Exatamente. O que mais encanta a plateia é o que mais me agrada. E eu até trouxe aqui uma coisinha pra te mostrar. Mas eu ia te perguntar o seguinte, por exemplo, a gente está acostumado a ver no circo. Onde eu mais vejo mágico é no circo, né? Que eu já vi. E vi nessa convenção de uma empresa. Mas aqui, por exemplo, onde nós estamos aqui, no nosso cenário, no nosso estúdio aqui, não tem iluminação, não tem nada. Está com luz, está normal. Você está sentado com a caneca. Aliás, a caneca é o presente no final do programa. Muito obrigado. Sem nenhum ilusionismo. De casa, que honra. Muito obrigado. Então, Cadu, se você fizesse, se eu te pedir pra fazer uma mágica aqui, ou uma arte do ilusionismo aqui, sem nenhum cenário modificado, é possível? Sim, sim. Uma das minhas especialidades foi realmente fazer esses espetáculos sem estrutura. Sem estrutura. Exatamente, mais intimista, mais improvisado mesmo. É, até porque era uma convenção de uma empresa. Você não, 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 aliás, eu quero dar uma dica aqui, se você me permitir. Claro, não sei o que é, mas é bom. Você que é empresário, você que é empresário e pretende um dia fazer uma convenção, pra convidar você, Cadu. Poxa, vai ser uma honra. Porque é fantástico, é uma outra convenção quando você tem o ilusionista junto, porque eu tive o privilégio de participar e de assistir. Então, eu fiquei, eu tenho guardado no coração o que o rapaz fez lá naquele dia. Que coisa boa, isso é muito legal. Então, você pode fazer essa arte aí pra gente? Eu vou mostrar. Não sei se tem que... Aqui, ó. Tá tudo certo? Isso, acho que dá pra... Mas assim, sem cenário nenhum, sem mudar a iluminação, do jeito que estamos. Exatamente, vamos tentar fazer algo com coisas simples aqui. Olha só, eu trouxe aqui alguns recortes de revista, certo? Certo. E esses recortes de revista, você me falou qual mágica que eu mais gostava, né? Eu perguntei. É, normalmente as pessoas gostam muito desse número, por isso eu resolvi fazer. Por quê? Esses recortes de revistas alinhados na frente das pessoas pode se tornar... Rapaz, virou nota de 100 reais? Totalmente. Não, mas eu vou te dar uma revista inteira que eu tenho lá em casa. Totalmente. Rapaz, eu não vou nem trabalhar mais. Olha o Renatinho ali, todo empolgado também. Como é que você fez isso, cara? Eu tava aqui na sua frente, eu vi você com quatro recortes de revista, virou quatro notas de 100 reais. É, então, viu? Isso aqui é o que a galera mais gosta. Todo mundo fica pedindo pra eu fazer isso aqui. Nossa, mas achei a minha profissão. Que bacana, cara. Sim. Mas isso impressiona todo mundo. Sim, é. E quando você consegue atrelar isso a uma mensagem, a algum valor, o impacto ainda é maior. Não, eu fico imaginando você com uma mensagem, numa convenção, que tá lá os vendedores loucos pra vender, ganhar dinheiro. Sim, exatamente. Aí você transforma a revista, recorte de revista em cédula de dinheiro. Exatamente, a gente consegue fazer isso com a logomarca da empresa. Com a logomarca da empresa, que só depende dele. Só depende dele agarrar, abraçar, dobrar do jeito que você dobrou. Exatamente, que ele tem tudo aquilo que tem valor na mão dele, realmente, de verdade. Só falta ele agir. Exato. Então, sai pra rua, vai trabalhar, vai vender, que é só assim que dá dinheiro. Com certeza. Então, rapaz, eu tô passado. Como é que você faz isso, cara? E eu precisando cobrir o banco. O cheque especial estourado. Aí o rapaz me faz dinheiro. Aqui você traz uma pilha de revistas lá pra nós. Que coisa incrível. Traz todas as revistas. Cara, Sil da Becker, cara. Que coisa de doido. E, além disso, a gente consegue conectar... Mas aqui, você fez isso aqui. Eu tô a meio metro de você, cara. Sim, é porque a... Não tem manga na camisa. Não tem nada, não tem nada. Você tá de camiseta. Sim, é. Então, a arte do ilusionismo se tornou algo muito... Depois da era Mister M ali, né? Ah, o Mister M. Exatamente. E foi onde eu comecei mesmo, quando o Mister M tava no auge ali. Eu tava começando minha carreira. Mas a era do Mister M foi onde fez os mágicos se reinventarem de verdade, sabe? Porque o Mister M, eu acho que ele desmascarava a mágica. Exatamente. Ele trazia o segredo, ele contava o segredo da mágica. E aí, ele fez com que nós, artistas, tivéssemos que, se a gente quisesse continuar, a gente tinha que se reinventar. E se reinventar, porque ele era um estraga prazer, né? Exatamente. E aí, a gente começou a fazer isso e foi muito bom, sabe? Porque nós realmente fomos obrigados. Tirou a gente da zona de conforto, fazer coelhinho, pomba e fazer coisas interessantes de verdade. E a mágica era isso aí, né? Saía coelho de cartola, cortava a mulher no meio, lá separava. Sim, você tinha pouquíssimos artistas, tipo o David Copperfield, que é o maior ilusionista de todos os tempos aí, que fazia coisas interessantes. O David Copperfield é quem tortava a Uri Geller, que entortava a colher, o metal. A produção de metais, exatamente. E o David Copperfield fazia grandes performances, né? Desaparecer, inclusive, ele tá programando pra, em fevereiro, fazer o desaparecimento da lua. Você acha? Era o maior desafio dele e ele já lançou isso. Mas aí, tem nomes que marcam a vida da gente. Por exemplo, você falou do... Você me fez lembrar do Uri Geller, o Mr. M, o David Copperfield. Aí, me lembrei do MacGyver. Não era um mágico, mas fazia. Você mais fazia mágica de verdade. Você sabe que eu vou contar uma história desse MacGyver. Uma vez eu tava com um jipe, um jipe e ele vazava... Não, jipe não, um chevette. Era um chevette. E ele vazava a água do... Radiador. Do radiador. E o MacGyver colocou dois ovos lá dentro do radiador e o carro andou normal, numa boa. E eu fiz isso pra ver se... Rapaz, pra tirar aquele cheiro de ovo daquele radiador do carro, olha... Imagina. O MacGyver era terrível. Então, são nomes que a gente acaba guardando, né? Se esse MacGyver resolvia tudo. Não era o mágico, mas ele tinha solução pra tudo. Exatamente. Eram chicletes e um clipes e ele explodia o planeta, quase. Cadu, e você com essa mágica, com esse ilusionismo bacana que você fez aqui, é sucesso tranquilo. Eu posso divulgar seu telefone, Cadu? Poxa, por favor. Pode colocar o telefone no Cadu, porque eu sou uma pessoa, assim que eu sou advogado, mas eu sou apaixonado pela atividade empresarial e acho que o empresário e o trabalhador, né? Mas eu quero destacar o empresário no sentido de que ele gera a oportunidade pras pessoas trabalharem e quanto mais empresas produtivas, rentáveis e saudáveis, melhor pra aquele que precisa ocupar um cargo na empresa e o trabalhador só tem a ganhar com isso. Sim, antigamente, por exemplo, se você for pensar antigamente, seria ter uma convenção, fazer, levar um ilusionista pra uma convenção. Isso era pra empresas de grande porte. Ah, quer dizer, então, que não precisa ser uma multinacional pra te contratar? Não, hoje tem empresas menores que conseguem fazer treinamentos incríveis, levar uma atração dessa, que tem um valor acessível, sabe? Que é possível, né? Que é possível, é viável. Eu acho que, veja bem, eu aprendi o nome desse rapaz num curso que eu fiz numa das convenções, era perlingeiro, não sei mais, ele era carioca, perlingeiro, fantástico. E ele me dizia, nessa palestra, nesse curso, da importância de você ter uma equipe motivada, né? Então, eu acho assim, que uma equipe motivada, que vai fazer uma convenção, levar uma pessoa que torna isso mais agradável, é fantástico. Sim, e além de motivar, fazer com que isso se torne mais agradável, o que que acontece? Eu tenho certeza que depois que você sair daqui, você vai contar essa mágica pra alguém. Com certeza. Não, mas eu vou contar pra todo mundo. Vou falar, rapaz, resolvi minha vida. E o que que acontece? É isso, a hora que você entrelaça isso com a mensagem ali, o cara vai contar, ele relembra, então ele reforça aquilo que ele aprendeu dentro da convenção, entende? Por isso que a força da mágica é muito legal, porque ela replica isso por mais tempo depois. Replica, e aquela motivação que uma empresa busca na convenção, ela é... O seu objetivo é melhor alcançado, porque ele é mais duradouro, né? Sim, exatamente isso. Porque não é só ficar aguentando, o cara falar, falar, falar. Não, tem a parte de diversão, que é uma diversão, digamos, instrutiva, inclusive. Isso, exatamente, porque, tipo, é provado cientificamente que mensagem, 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 você vai assimilar até 40 minutos ali, tanto por isso que as aulas escolares estão divididas nessa fração de tempo, né? Porque depois daquilo, você vai começar a perder o interesse por aquilo, porque você vai ficar cansado. Então, ter um up, alguma coisa assim, que possa levar a algo que desperte novamente a atenção, isso faz muita diferença. Então, Cadu, com a sua autorização... Total! Divulga aí o telefone do Cadu, e você que é empresário, que pretende fazer uma reunião, uma convenção, você tem aí a oportunidade aqui de levar o Cadu ilusionista, que me deixou impressionado aqui, que eu acho que eu vou resolver meu problema de cheque especial. Cadu, nosso programa está chegando ao final. Poxa, que pena, foi muito bom. Não sei se você tinha mais alguma mágica para fazer, se tiver, não tem uma para encerrar? Tem, claro, pô. Podemos fazer alguma coisa rapidinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui um baralho, ok? Deixa eu mostrar para o Renato aqui, todas as cartas. Doutor, eu quero que você pegue uma carta que você quiser, ok? Qualquer uma? Qualquer uma. Então, eu vou pegar essa daqui. Legal, eu não vou olhar para a carta. Eu deixo ela onde? Isso, não, você vai ver e vai mostrar para a câmera, eu vou virar de costas só para eu não ver no retorno essa... Está aqui, dá para ver a carta aí? Pronto. Legal? Está legal, o que eu faço? Marcou a carta? Marquei. Beleza, agora que você marcou a carta, o que nós vamos fazer? Deixa ela aqui. Hã? Posso deixar ela aqui. Isso, pode deixar ela aí, pode deixar. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para que você coloque essa carta aqui. Pronto. Perfeito. Eu vou dar alguns cortes no baralho, só para que essa carta fique perdida. Beleza. Agora, você acha possível eu soltar essa carta aqui? E a hora que você quiser, você vai falar para. Para, você parar exatamente aonde você devolveu a tua carta. Tão possível quanto eu acertar o número da Mega Sena aqui hoje. Então, vamos lá. No seu tempo. Para. Aqui? Isso. Essa carta ou essa daqui? Essa de baixo. Olha, não olhe por enquanto. Não vou olhar, deixá-la aqui de novo. Você ficaria surpreso se essa carta fosse exatamente a carta que você... Muito. Muito. Até porque você me deu a opção de pegar de cima. Exatamente. Dá uma olhada, então. Não é? Não é. Até eu ficaria surpreso se isso acontecesse, viu? Um seis de espadas. Legal. Olha só. Esse seis de espadas. Se a gente fizer assim, olha com ele, olha. Ué, agora é. Agora é. Mas não era um seis de espada? Meu Deus do céu. Esse é o Cadu, ilusionista. Cadu, obrigado da sua presença. Ele me deixou doido aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer daqui para psicólogo. Olha, você que está em casa, quero agradecer imensamente a sua audiência e dizer que adorei o programa. E sábado que vem a gente está de volta. Um grande abraço e uma ótima semana. Um grande abraço e uma ótima semana.